Kant é um filósofo que é muito mais conhecido pelo trabalho dele na teoria do conhecimento e pelas inovações que ele trouxe nessa área. Ele mesmo dizia que tinha feito uma revolução copernicana nessa área da perspectiva do conhecimento, do entendimento do conhecimento humano. Mas ele tem uma contribuição importante também dentro da ética, tanto com a construção daquilo que ele chamava de imperativo categórico, que vai dar origem a toda uma discussão dentro da deontologia e do direito moderno também, mas também em relação a uma percepção do ser humano dentro dessa ética. Parece meio óbvio dizer isso, mas uma das ideias inovadoras do Kant é a ideia de que você deve tratar todo ser humano como um fim em si mesmo e não como meio. Quando eu digo que é óbvio é porque a sociedade contemporânea meio que incorporou isso, se tornou natural dentro das sociedades democráticas a gente pensar dessa forma e entender que cada pessoa deve ser tratada como um fim e não como um meio. Dizer que alguém deve ser tratado como um fim em si mesmo e não como um meio significa que você não deve utilizar a pessoa para alguma coisa, você não deve tirar a dignidade dela objetificando essa pessoa para que ela sirva para você em determinadas circunstâncias. Claro que isso ainda acontece, acontece o tempo todo, mas no geral a perspectiva que a gente tem é de que cada pessoa importa por ela mesma e não por uma valia que ela tem em relação a alguma coisa. Isso seria justamente o princípio da dignidade humana e que é uma decorrência também do movimento luminista do qual Kant participava e que tem a ver com essa ideia de que o conhecimento humano depende do desenvolvimento racional, o próprio ser humano é fruto desse desenvolvimento da razão e o ser humano também tem uma vontade autônoma, logo é importante respeitar essa vontade. Como eu disse, parece óbvio tudo isso que eu estou falando em relação à ética, mas nem sempre foi assim. Recentemente eu estou lendo um livro que chama O Físico. Tem uma questão ligada à tradução desse título, porque o título em inglês é The Physician, que numa tradução literal seria O Médico. Mas a palavra físico guarda também um elemento com a etimologia da palavra grega physis, que significa natureza, então talvez tivesse alguma coisa nesse sentido, principalmente porque a história se passa no período medieval, mas de fato uma tradução melhor seria O Médico e não O Físico. Isso torna um pouco confuso o entendimento inicial, né, quando você começa a ler o livro, assim. Enfim, a minha esposa tinha ouvido falar desse livro, ela acabou comprando, e aí eu resolvi ler agora recentemente. Ele conta uma história, é esse que eu quero chamar aqui a atenção, né, trazer esse ponto, que mostra como essa questão da dignidade humana não era tão respeitada. Eu vou dar um spoiler aqui logo do comecinho do livro, mas é bem no começo, se você não tiver interesse de ouvir, você pula, caso você queira ler o livro, eu acho que você deveria pular, que se você quiser ler o livro, mas enfim, pular sim, no caso, parar de ouvir agora e ouvir, sei lá, outro dia no futuro, depois que você ler pelo menos os dois capítulos iniciais. Mas enfim, a história é a seguinte, é um menino de nove anos, a gente acompanha a história a partir dele, ele tem cinco irmãos mais novos, e a mãe dele morre, e o pai dele morre também. O pai dele era carpinteiro, a mãe dele ajudava em casa bordando e vendendo esses bordados, e aí os dois, né, os pais deles morrem, e esse menino mais velho agora se torna alguém que tem que cuidar dos irmãos mais novos. E aí um dia o chefe carpinteiro, que cuidava dos carpinteiros daquela comunidade ali em Londres, vai avisar para a criança que as crianças e os materiais, as coisas que sobraram da família, vão ser divididos, já que os pais morreram, era preciso dividir os bens que a família tinha, e entre os bens que a família tinha, incluir as crianças. Então alguém ia levar as ferramentas e levava uma criança, outro ia levar os móveis e levava uma outra criança e assim por diante. Enfim, é justamente essa ideia de você tratar alguém como um meio e não como um fim, já que cada um deles ali estava interessado, aqueles que pegavam as crianças, muito mais nos objetos, nos bens que ia conquistar, do que no interesse e na felicidade das próprias crianças.